Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Então, gente, hoje é um vídeo no canal. Hoje, gente, eu vou... Logo de manhã eu vou limpar a casa, porque hoje vai vir montar meu guarda-roupa e o homem vai trazer o guarda-roupa também. O Jefferson comprou o guarda-roupa, gente. Entendeu? Tinha muita gente falando lá no Instagram, cadê no guarda-roupa? Então, a gente tinha que esperar pra poder juntar um dinheiro pra poder comprar, entendeu? Porque tinha conta pra pagar, tinha que fazer compra também. Então, não dava, tipo, pra comprar o guarda-roupa e, tipo, deixar faltando as coisas. Aí a gente comprou já o guarda-roupa, vai chegar hoje, entendeu? Aí eu vou começar aqui a limpar a casa aqui. Porque ontem a gente foi no parque aquático, foi muito top. Se você não viu o vídeo, vai estar aqui na descrição do vídeo, o primeiro link, tá bom? Foi muito top, gente. Da hora. Eu vou então também de novo. Foi agora no final do mês de novo. Nossa, eu gostei muito. E minha voz tá muito esquisita, né? É por causa de ontem. Tô quase com gripe também. Então, eu vou limpar aqui a casa e eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, já deixa o seu like aqui embaixo. Inscreva no canal, se você não é inscrito. Compartilha com seus amigos. Se você quiser mandar algo pra mim na caixa pessoal, vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Segue eu, se você não seguiu ainda, vai estar aqui na telinha aqui embaixo também, na descrição do vídeo, tá bom? Então, primeiro eu vou começar a limpar ali, ó, a sala. Porque é o Enzo, ele pega as coisas, começa a tacar no chão. Aí fica essa bagunça aqui, ó. Fica toda a bagunça aqui na sala. Não sei se o filho de vocês é assim também. O meu é assim. Pega uma coisa, não quer, taca no chão. Aí depois tem que ficar arrumando tudo, entendeu? Gente, eu vou arrumar aqui a primeira aqui, o sofá. Nossa, tá cheio de coisa aqui. Ah, isso daqui eu coloquei no meu celular, né? Porque estamos marquinhos, olha, é provável, não. Pra poder entrar na piscina, né? Aqui, essas coisas aqui, eu preciso colocar tudo pra lavar de novo. Porque tá tudo molhado, que a gente ouviu. Quando o parque não molha tudo, só que a roupa não foi boa. Isso daqui tá seco. Depois eu vou arrumar, quando eu desci o guardão vai tirar. Eu dou uma organização no parque. Portetor solar. Tem um negócio ruim, desacentidão, né? É bom levar. Olha, gente. Eu coloquei essa mochila ontem, paguei caro nela. Quanto a gente colocou um monte de coisa aqui, né? Tem que levar as coisas. Aí, ó, estourou. Isso daqui, gente, eu vou lavar. Vou deixar ele assim. Isso aqui não pode, né? Deixar assim, senão eu podresse. Já tirei as coisas daqui, gente, tudo. Agora eu vou dar uma varrida aqui na sala, tá? E passar o pano. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Olha, eu já varrei aqui. Vou varrer ali agora, porque não dá pra gravar pra vocês. Tá? Olha os lixos que tá ali. Já varrei tudo. Agora eu vou passar o pano, tá bom? Aqui em tudo. Gente, já passei pano em tudo. Ó, eu usei esse protudinho aqui. Muito cheiroso. E passei verde, que tá ali em cima. Nossa, tá muito cheiroso aqui, gente. Vou passar um paninho aqui com verde. Porque o verde já tá aqui. O ipé. E vou passar com esse pano aqui. Tudo aqui, assim. Olha, já passei em tudo o pano. Até o pano tá um pouquinho sujo. Viu? Já passei em tudo. Ok. Já lavei a louça toda. Viu? Só ali que não. Porque daqui a pouco eu lavo. Porque... Tá com óleo. Mas daqui a pouco eu lavo. Então, agora eu vou varrer aqui o chão. Já varrei um pouquinho, mas vou varrer mais. Já lipei ali o fogão. Tá, ó. Eu vou limpar aqui o chão agora. Aqui, ó. Já varri. Agora eu vou passar pano. Vou tacar o ipé, tá? O verde aqui no chão. Tá com tudo. Chão de cozinha suja mais, gente. Que é branco também. É. Aí eu vou passar um pano. Aqui, ó. Já passei pano. O caso tá finalizado já. O Jefferson lhe põe o banheiro. Pra mim, ó. Viu? O quarto tá uma bagunça, né, amor? Porque o homem vai vir montar o guarda-roupa, né? Igual eu falei pras pessoas aqui. Que compram o guarda-roupa. Né? Já liberei o espaço. Aí tá aqui, ó. Aí a gente vamos fazer uma organização. Aqui. Aí vai ser no próximo vídeo, tá? Que eu vou mostrar. Eu arrumando o guarda-roupa todo dia. Arrumando o quarto. Né, vida? É isso. E, meus amores. Hoje eu vou colocar a unha de fibras. Eu acho que é de vidro. Eu não sei muito bem esse nome. É. Eu vou colocar na minha unha. Porque minha unha é muito pequenininha, ó. Aí eu vou colocar hoje. Aí eu vou mostrar pra vocês. Assim que eu colocar. Eu estou aqui, gente. Morrendo de sono. Que agora são 10 horas da manhã e ponto. O Javerson tá colocando os negócios ali pra mim no varal. E o Enzo tá aqui, gente. Tá deitado do doisinho. Eu também. Outra gente vaciou. E nós tá tudo gripados. Né? Né, Enzo? Já estamos aqui aparecendo o vídeo. Você tá deitado do doisinho, né, filho? Ele tá aqui brincando. Enzo. Enzo. Esse cabelo aí tem que arrumar. Ele fica puxando o cabelo dele quando eu falo. E esse cabelo aí? O que? Cadê esse cabelo? Tá com sono, né? Ó. Eu vou meter. E ontem eu tinha feito, gente, esse frango assado. É porque nós já tá comendo, entendeu? Ficou muito bonito. Coloquei farofa. Isso daí, gente, é o tempero, tá? Olha. Gente, eu vou agora fazer almoço. Vou botar o feijão pra cozinhar. O Jefferson tá escolhendo o feijão pra mim. Né, amor? Tá escolhendo o quê? Eu estou aqui, gente, dando mamazinho com o Enzo. Que ele tá querendo mamar. Pra ele poder dormir. O feijão já está aqui, gente, pra poder cozinhar. Agora é só esperar cozinhar. E eu vou deitar aqui com o Enzo um pouquinho. Mais som também. Ele tá com sono. Ele já mamou. Tá quase dormindo. Eu vou ficar aqui um pouquinho deitadinho com ele até o feijão cozinhar. Tá? Pra poder fazer arroz também. É, Índio. Eu já tô aqui deitada com o Enzo. Eu vou cochilar um pouquinho. Tô morrendo de sono, gente. Eu perdi muito cedo hoje. Esse daqui, ó. Ainda o meu guarda-roupa não chegou. Daqui a pouco eu vou vir trazer ele. Meus amores já cochilei. Eu tô muito sono ainda, mas eu não vou estar com ele. Mas não. Com esse daqui também. Também tá com o dois. Eu também tô rindo. Gente, o Jefferson já fez o almoço. Eu tava dormindo e ele fez. Você ficar sem gente vai poder ficar quietinho, né? Meus amores, a comida já tá quase pronta. O Jefferson já fez o arroz. Tá fazendo o installinho, gente. E o Jefferson vai ali embaixo, ali no portarinho. E eu tô aqui com o Enzo. Que é pra eu ter que ir fazer a unha de figas aqui no meu prédio mesmo. Aí eu vou ir e depois eu vou mostrar pra vocês como se puder. Gente, o Jefferson vai almoçar junto com o Enzo. Eu não vou almoçar agora porque eu preciso ir fazer a unha, tá? Eu vou ir lá agora, tá bom? Meus amores, assim que eu voltar pra cá eu mostro pra vocês como ficou minha unha. Então, pessoal, o Enzo, ele não tá aqui, tá aí nem a Carol. A Carol foi aqui na casa, no apartamento de baixo, pra tá fazendo a unha de fibra dela. Que ela sempre sonhou em ter uma unha de fibra. Sonhar eu não sei, mas ela sempre queria, né? Ter uma unha de fibra. Então, ela foi aqui embaixo aqui pra tá colocando. Aí o Enzo não tá aqui. Que a irmã da Carol veio pegar ele aqui pra tá colocando. Aqui eu vou gravar um vídeo aqui. Tá, vou tá gravando um vídeo. Então, né, como vocês podem ver aí, ó. Até aqui, ó. Ela tá no jeito. Tá aí? Tá no jeito aí já. Então, tá aqui no jeito. Vou colocar a luminária aqui e vou gravar meu vídeo aqui. Aí até bom que não tem um Enzo. Aí o Enzo, tipo, acaba não atrapalhando na hora de eu gravar meu vídeo, tá? Mas é isso aí. Daqui a pouco a Carol, ela vai tá aí com vocês. Gente, eu coloquei as unhas, ó. Como ficou em mim. Aqui, ó. Ficou pequenininho, mas ainda tem que acostumar, né? Olha. Eu vou colocar umas fotos aí pra vocês verem como ficou minha unha. Minha unha. Viu? E o guarda-roupa nosso chegou no próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês aí. Tá? Espero que vocês gostaram do vídeo. O Enzo tá lá na minha mãe, gente. Tá bom? Daqui a pouco eu vou buscar ele lá. Se gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Compartilha com seus amigos. Um beijo pra vocês, meus amores. Tchau. Até o próximo vídeo. Fui.